Alô turma, tudo bem? Começando 2023 aqui, primeiro vídeo, quero falar pra vocês de umas novidades aqui, eu não tinha falado muita coisa ainda, mas aqui nos bastidores eu tô sempre pensando em uma novidade que eu possa fazer pra acrescentar aí valor pros negócios de vocês, pra se posicionar melhor e pra vender mais, que é a nossa proposta de valor aqui em tudo que eu faço nos meus produtos. Então eu queria falar pra vocês de uma novidade que tá saindo na segunda-feira, que é um curso, na verdade não é um curso, é um portal que a gente tá preparando há muito tempo, Sangue, Suor e Lágrimas aqui nos bastidores, onde o especialista é o meu marido, o Luiz Henrique. Muitos de vocês que me seguem já acompanham o perfil dele também, sabem a qualidade do trabalho dele, a didática, sabem o nível dos conteúdos que ele entrega lá, os tutoriais no arroba Luiz Coutinho Design, e há muito tempo que todo mundo manda direct, enche o saco, falou, Luiz, quando é que você vai lançar o curso? E ele ficava aqui só nos atendimentos individuais, nunca tinha tempo. De vez em quando vai rolar um avião, tá gente, vai rolar um ruído, mas vamos nessa, que eu quero explicar pra vocês como esse produto se encaixa na vida de vocês, e ele é muito acessível, tenho certeza que vocês vão gostar. Então a gente conseguiu aqui, depois de eu insistir muito com ele, pra entregar isso, né, porque eu acredito que o design, eu acredito não, tem estatísticas, tem números, eu já dei isso nos meus treinamentos, treinamentos de vendas, onde eu mostro como o design aumenta a percepção de valor, que é uma das principais ferramentas pra você atrair clientes high ticket, pra você cobrar um preço mais premium, pela sua hora, né, pelo seu serviço, pelos seus produtos, né, não adianta nada ser um produto maravilhoso se você não consegue apresentar numa arte legal, né, num layout legal, que valorize esse produto. Então o design é uma coisa que complementa muito tudo que eu ensino, né, o branding, a marca pessoal, os laboratórios de vendas que eu faço, então faz muita falta. Não adianta nada você saber um monte de estratégia e na hora de você tangibilizar isso, que é o que vai pra cara da audiência lá no seu perfil, ser aquela coisa feia, né. Principalmente, gente, cliente premium, cliente qualificado, que tem poder aquisitivo, que tem um senso estético mais apurado, tem um olhar mais sofisticado, tem repertório, né, essa pessoa viaja, essa pessoa compra coisa boa, então ela, você vai acabar repelindo esse tipo de cliente com poder de compra, se você não cuidar do design do seu perfil. Então, eu combinei com o Luiz Henrique e está sendo lançado na segunda-feira, com uma oferta super especial, o portal Canva Fora da Caixa. E eu vou explicar o que que é. Não é mais um cursinho de Canva, de forma alguma. A gente conversou muito até chegar à conclusão de qual seria exatamente a proposta de valor e entrega desse produto. E a gente entendeu que tem muito tutorial de Canva por aí, tem muitos produtos lançados, tem coisa abessa no YouTube, basta você procurar pra ensinar a mexer nos botões, né. Mas é claro que com esse produto, você acaba também aprendendo a mexer em cada botão, mas ao mesmo tempo em que você vai aprendendo a fazer as artes diferenciadas. Por isso que o nome é Canva Fora da Caixa. Então, qual é a ideia? Ele é um pouco mais avançado, tanto que ele serve pra empreendedor, profissional liberal e pra social media, porque o Luiz sempre vai tentar, vai tentar não, vai trazer exemplos de execução de artes fora da caixa, coisas mais criativas, que é a praia dele, né. Ele foi criativo e diretor de arte durante quase 20 anos em agência, trabalhou com grandes marcas. Então, esse é o grande diferencial de você aprender a fazer suas artes usando o Canva, que é uma ferramenta fácil e acessível, democrática pra qualquer pessoa, mas através de um designer experiente. A gente viu que os cursos de Canva são muito ensinados por curiosos, por pessoas que acabam aprendendo a mexer e a fazer artes, pessoas que lidam com tecnologia informática, mas que não têm o design na sua bagagem, né, que é o caso do Luiz Henrique há mais de 20 anos fazendo design pra clientes e pra grandes marcas. Então, ele realmente vai ensinar você a pegar lá e fazer um layout que tenha contraste, que tenha as sombras, que use recursos super ocultos escondidos do Canva, que te ensine a fazer, né, qual é a combinação de fontes, como é que se usa a letra, como é que se usa as marcas, os respiros, os alinhamentos. Quando uma coisa tá grudada no fundo, não tá contrastando, quais são aqueles elementos de sombra que você pode botar pra soltar do fundo, combinação de cores, paleta, inserir vídeo nas artes, nas letras, é tanta coisa legal, eu já vi algumas aulas no portal, assim, e tá incrível, nível de perfeição, porque o Luiz Henrique também é bem chato com isso, perfeccionista, então ele quer editar, sim. Então, os vídeos são curtos, são práticos, é tudo mão na massa, com a tela do Canva aberta e ele construindo aquela arte ali com você, uma a uma, né, envolvendo só layout, envolvendo vídeo também. É, cada vez mais, assim, ele vai trazer novos temas, então, o portal, ele é um portal de recorrência, um portal de assinatura anual, e as aulas vão subindo, né, ele vai alimentando ali frequentemente, até que vai ficar uma biblioteca gigante ali de recursos pra você ficar expert em fazer artes criativas diferenciadas, que realmente tenham a capacidade de te destacar da concorrência, né, e de diferenciar o seu perfil, fazer com que as pessoas visitem o seu perfil e queiram seguir. Tem muito esse problema, ah, eu faço patrocinado, eu faço impulsionamento, mas aí não aumenta, né, a minha base de seguidores. Claro, às vezes a pessoa até clica no patrocinado, mas ela chega no seu perfil, é um caos visual, não tem aquele magnetismo que a estética é capaz de dar, né, aquele conjunto, e aí a pessoa vai embora, né, gente, porque a gente vive realmente hoje uma guerra da atenção. Então, design é uma coisa essencial no seu negócio pra aumentar o faturamento, pra elevar o posicionamento, e agora a gente tem uma coisa bem bacana pra oferecer pra você, e isso serve esse portal Canva Fora da Caixa, que vai ser constantemente alimentado. Além das aulas que você já vai encontrar, tem lá uma série de outras que você vai ver os títulos que vão sendo publicadas semana a semana, mais um monte de novidade que ele vai trazer, e você vai ver que o portal Fora da Caixa, realmente, é pra você ter um aprendizado continuado, né, não é um curso super básico que tem ali, passo 1 do Canva, passo 2, módulo 1, módulo 2, não. Pra você eternamente estar tendo ideias criativas. Não sabe o que vai postar naquela semana? Acessa lá o portal. Quais são as ideias criativas que eu vou fazer nessa semana? Diferenciadas, né? Aquelas artes que vão captar atenção. Ah, quais são os criativos que eu vou fazer pras minhas campanhas com quebra de padrão, com impacto no início do vídeo, né? E todos os princípios de design que vocês vão aprender com o Luiz Henrique. Sem falar, gente, que ele é um ótimo instrutor. Não é porque é o meu marido, vocês vão ver. Na verdade, muita gente que já acompanha ele no perfil, no canal do Telegram, sabe que ele é um ótimo instrutor, extremamente didático. Didática é uma marca registrada aqui do nosso negócio, da nossa empresa. E é por isso que eu tô lançando o Luiz como especialista. Se ele não fosse didático, eu não tava lançando. Porque isso é um valor muito forte aqui da minha empresa de infoprodutos. Então agora eu vou ficar um pouquinho nos bastidores. Tô como estrategista desse projeto. É o nosso projeto principal agora na largada do ano. Eu espero que vocês gostem. Agora eu vou colocar um vídeo do Luiz, que ele gravou e colocou lá nos stories dele, onde ele mesmo fala um pouquinho, né, das dores que esse produto vai resolver, pra quem é, pra quem não é. E vocês têm que ficar muito atentos a essa promoção de 50% de desconto que ele tá fazendo só agora, na abertura do lançamento. Porque a assinatura anual, o preço cheio, logo agora, depois do lançamento, é o que vai ficar. Mas no lançamento, quem tiver, na segunda-feira, ele vai mandar o link. Quem tiver lá no grupo do Telegram dele, que é Canva Fora da Caixa, vou botar os links todos aqui em volta desse vídeo, vai ter acesso a esse cupom de 50% de desconto pra comprar a anuidade de acesso ao portal com o que tem agora, mas tudo que ele vai fazer upload ao longo desse ano inteiro, conteúdo subindo o tempo todo, vai pagar R$ 497 nessa largada agora. Ou seja, dá menos de R$ 40 e poucos por mês. Você pode parcelar também. Tem lá os 12 vezes. Tem tudo que você quer. E, gente, nem paga o trabalho que dá. Eu falo pra ele, olha, vamos fazer esse valor mesmo, porque pra fazer escala, volume, mas não paga mesmo o trabalho que dá, a qualidade das aulas, o acabamento, o tempo que leva pra editar. Mas a gente quer muito oferecer, porque esse produto não existe no mercado. Tá? Mas, gente, só não perde os 50% agora da largada, porque depois vocês vão reclamar, e vão ter que pagar o valor cheio, e não adianta chorar, porque combinado é combinado. Tá bom? Na sequência, fiquem vocês com o Luiz Henrique. Quem não conhece o trabalho do Luiz Henrique, é só ir lá no perfil dele, assistir alguns tutoriais que ele postou, é só entrar no grupo do Telegram dele, já assistir algumas dicas de tutoriais curtas que estão lá no Telegram, que, inclusive, não vão ficar eternamente no Telegram, elas ficam gratuitas, porque são aulinhas mesmo, muito úteis. Então, agora vai tudo pra dentro dessa plataforma, fica gratuito ali um periodozinho, depois já vai pra lá, né? Fora as aulas que ele já vai criar especificamente pra plataforma. Então, a plataforma vai estar recheada de conteúdo lá, o portal Fora da Caixa. Então, é só você ir lá, você já vai ver que ele é um excelente instrutor, e que ele vai te ajudar, assim como ele me ajudou esses anos todos aqui no meu negócio. Então, eu tô muito feliz de lançar esse produto, tá? Um beijo, entrem lá no Telegram Canva Fora da Caixa pra não perder a sua oferta, e assistam o Luiz Henrique agora. Você sabia que a maioria das pessoas que criam cursos de Canva não são designers? Pois é, e aí o que que acontece? As pessoas que compram esses cursos acabam aprendendo a mexer nos botõezinhos, acabam sabendo a função de cada coisa, só que no final não são capazes de criar artes diferenciadas do zero. Acabam repetindo aquelas formulinhas que você vê por aí, tudo com a mesma cara de Canva. E esse foi um dos grandes motivos que me fez criar o Canva Fora da Caixa. Como eu prometi ano passado, finalmente eu tô fazendo o lançamento desse produto, e esse não vai ser mais um cursinho de Canva como você vê por aí. O Canva Fora da Caixa vai ser um portal onde eu vou alimentar de forma frequente com tutoriais de design profissional usando o Canva. Então você vai aprender a fazer artes diferenciadas e a reboque você vai aprender a usar as ferramentas do Canva. Então se você é um empreendedor que hoje gasta muito tempo pra fazer as suas próprias artes e no final nem fica feliz com o resultado, ou você é um empreendedor que quer realmente diferenciar o seu perfil dos concorrentes através de um design profissional, esse produto é pra você. E se você é um social media que quer cobrar mais pelo seu trabalho, é importante que você seja capaz de entregar soluções de design realmente diferenciadas. Esse produto também é pra você. Isso sem falar que você vai poder criar templates usando o Canva e vender esses templates na plataforma. Templates com soluções diferenciadas de design. Então na segunda-feira eu vou disponibilizar o link desse produto, porém esse link só vai estar aparente no meu grupo do Telegram. Então se você está interessado em adquirir o Canva fora da caixa ou quiser saber mais sobre o produto, entra no grupo do Telegram e aguarde que o link está chegando. Sem falar que nesse lançamento, quem tiver nesse grupo do Telegram vai ter 50% de desconto. É isso mesmo, vai pagar metade do valor. Essa oferta obviamente é por tempo limitado, na verdade é por um número limitado de vagas. Então comprar logo é vantagem pra aproveitar essa oferta. Tá bom? Então eu estou te aguardando lá no grupo do Telegram. Segunda-feira tem o link. Abração. Não.